O Madalena Eu fico certa, quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera e se esconde lá na terra E o Madalena, o que é meu não se divide Nem tão pouco se admite, quem o nosso amor duvide Até a luz se arrisca num palpite Que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste Madalena, o que é meu não percebeu Que o mar é uma gota, comparado ao branco rio Eu fico certa, quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera e se esconde lá na terra E o Madalena, o que é meu não se divide Nem tão pouco se admite, quem o nosso amor duvide Até a lua se arrisca num palpite E o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste Madalena, o que é meu não se divide Madalena, o que é meu não se divide Nem tão pouco se admite, quem o nosso amor domine A bela se arrisca num palpite, que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Madalena, Madalena Oh mam, oh mana, oh madalelelelelele a Oh madalelele, Madalena Oh madalelelelelelele ja Oh madalelelelelele ya